O desfile em comemoração à independência do Brasil levou muita gente na manhã deste 7 de setembro até a Avenida Tocantins, em Goiânia. O exército brasileiro, com 1.200 homens, abriu o tradicional desfile na Avenida Tocantins, no centro. O público compareceu. Muita gente acordou cedo, em pleno feriado, para assistir. Maria das Neves trouxe o filho de 8 anos, que nunca tinha visto uma apresentação assim. Hoje é um dia importante para a nação estar aqui reunida, buscando o patroa-autismo. No palanque das autoridades, destaque para três ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. A Polícia Militar de Goiás também participou com suas tropas especiais, o helicóptero do Graer e alunos dos colégios militares. O prefeito Iris Rezende e o governador em exercício, José Vítia, estiveram no desfile e fizeram um convite à reflexão. Nunca antes a Semana da Pátria foi comemorada em meio a tantos escândalos de corrupção e desvio de dinheiro. Aqui busquemos, no 7 de setembro de 2017, a data para reflexão e tomada de caminho que realmente dignifique, sobretudo, as futuras gerações. Nós vivemos em um país democrático, onde as nossas ideias, onde as nossas expressões são respeitadas. A independência simboliza isso e nós devemos muito celebrar. Este grupo pediu intervenção militar para salvar o país, mas também tem gente com esperanças de que as coisas podem melhorar. Eu tenho fé que vai melhorar. Antes de eu morrer, vai melhorar, se Deus quiser. Votar melhor nas próximas eleições. Votar melhor nas próximas eleições.